É sucesso, é mano DJ! É putaria que lagoa fez pra tu Eu quero ver tu rebolando esse bumbu Eu quero ver tu balançando esse bumbu Sabe por quê? Ai, ó vinha do jeitinho e cinterela Isso não é filme nem romance de novela É putaria que a gente fez pra tu Eu quero ver tu rebolando esse bumbu Eu quero ver tu balançando esse bumbu Ela tá toda preparada do jeitinho A gente gosta de deixar o cabelo solto e empinar o bumbu de córdia Eu boto ela na posição e ajeito pra dar o caos No brega da putaria ela é a profissional Sobe, desce, desce, sobe, não para, não para não Eu quero ver tu rebolando até bater o bumbu no chão Sobe, desce, desce, sobe, não para, não para não Eu quero ver tu rebolando até bater o bumbu no chão Como é que é meu grande? Ai, ó vinha do jeitinho de cinterela Isso não é filme nem romance de novela É putaria que a gente fez pra tu Eu quero ver tu rebolando esse bumbu Eu quero ver tu balançando esse bumbu Ai, ó vinha do jeitinho de cinterela Isso não é filme nem romance de novela É putaria que comenta fez pra tu É putaria que lagoa fez pra tu Eu quero ver tu rebolando esse bumbu Eu quero ver tu balançando esse bumbu Você está curtindo DJ Trovão, o moleque da mídia Ela tá toda preparada do jeitinho A gente gosta de deixar o cabelo solto e pina O bumbu de cor Eu boto ela na posição e ajeito pra dar o cal E no brega da putaria ela é a profissional Sobe, desce, desce, sobe Não para, não para não Eu quero ver tu rebolando Até bater o bumbu no chão Sobe, desce, desce, sobe Não para, não para não Eu quero ver tu rebolando Até bater o bumbu no chão Como é que é teu grande? Ai, ó vinha do jeitinho de cinterela Isso não é filme nem romance de novela É putaria que a gente fez pra tu Eu quero ver tu rebolando esse bumbu Eu quero ver tu balançando esse bumbu Ai, ó vinha do jeitinho de cinterela Isso não é filme nem romance de novela É putaria que comenta fez pra tu É putaria que lagoa fez pra tu Eu quero ver tu rebolando esse bumbu Eu quero ver tu balançando esse bumbu É o DJ Léo Bolado